Está visitando a nossa região, aliás, recebe uma homenagem hoje à noite na Câmara de Vereadores de Itajaí, o ex-governador Raimundo Colombo, do PSD, em princípio, né, pré-candidato ao Senado da República. Prazer em recebê-lo aqui, governador. Bom dia, Elisa. É um prazer muito grande falar com você, com todos os ouvintes, cumprimentar a todos que trabalham aqui na emissora. É uma alegria te rever, né, e poder trocar ideias sobre tudo que está acontecendo e sobre os desafios que temos. O senhor viu que o nosso programa aqui, ó, o meio-dia, é Estação Notícia. Estação até em função, quando na época a produção resolveu lançar esse nome, a direção, em função de um sonho, né, de ter o Santa Catarina ligado através da ferrovia, né. Nós queremos antecipar com a nossa estação aqui. O senhor acredita que isso vai ser, vai se transformar numa realidade algum dia? Olha, a ferrovia do oeste pra cá, nós temos vários estudos, né, são 351 quilômetros e há uma dificuldade de viabilidade, porque a principal utilização dela seria por containers. E containers em ferrovia, ele tem uma série de limitações. Então, o estudo está sendo feito, há uma análise bem profunda, há pontos positivos e pontos negativos, ainda é uma questão indefinida. Agora, para nós é fundamental que essa obra seja feita, porque se ela não é tão viável hoje, ela com certeza estará a uma grande contribuição. Aliás, esse foi um dos grandes erros do Brasil, um país continental como o nosso, não ter investido em ferrovias, né, aliás, destruídas que tinha, inclusive, né. Isso foi um equívoco histórico muito grande e faz com que a gente perda competitividade, perca eficiência, né, e isso tem que ser corrigido. Agora, governador, ex-governador, né, e a gente pode dizer que nós estamos atrasados na questão da infraestrutura, porque as BRs, a duplicação da 470, a duplicação da 282 e outras tantas obras de infraestrutura estão muito atrasadas, né. Sem dúvida, nós levamos muito mais tempo para ter concluído a 101, né, em relação ao Rio Grande do Sul e do Paraná, aliás, chamavam nós de o zero da 101. Hoje, a gente já não é mais, porque os nossos números são melhores do que o Paraná, do que o Rio Grande do Sul. Mas ficou e ainda existe uma pendência muito grande em relação a 470, é gravíssima a situação, eu passei por ela semana passada, tenho passado regularmente a uma estrada de alto risco e com enorme dificuldade de circular por ela, a 280, a obra está andando, mas é devagar e eu acho que o novo governo, com certeza, vai partir pela concessão. E eu acho que na 282 você tem que fazer terceiras pistas, são três obras federais, porque eu também viajo muito por ela, e a 280, quando você pega um caminhão, você viaja quilômetros e quilômetros ali na serra sem poder ultrapassar, e isso tira toda a eficiência da viagem e atua a segurança. São três passivos importantes. O importante é que também se conseguiu concluir a 101 na região sul, e isso já trouxe um benefício muito grande para o Estado inteiro, especialmente para aquela região. Agora, o senhor, enquanto governador, a contribuição que o Estado deu nessas melhorias de infraestrutura foram muitas também, a questão do rodovias estaduais. Ontem eu fui ali em Brusque, Elisa e Antônio Raio, a duplicação está bem adiantada, e ela é uma obra emblemática para nós, nós estamos fazendo centenas de obras iguais àquelas ali. Agora, a Jorge Lacerda, aqui em direção a Blumenau. Agora, o fundamental é que essas obras federais, que são as de maior fluxo e são as veias mais importantes, porque as outras são complementares, elas realmente têm a sua conclusão. E o governo não terá esse investimento a curto prazo, por isso que eu entendo que o processo de concessão, como foi feito na 101 e na 116, é o que traz melhor resultado, mais ágil. E além de fazer, mantém. Você sabe que quando a 116 foi discutida o pedágio, a gente quase apanhou lá, porque eu defendia e 99% era contra. Mas a estrada estava horrível, não tinha mais restaurante, hotel, os postos de gasolina estavam fechando, ninguém mais circulava. A estrada estava virando uma estrada fantasma. E hoje é impressionante como se revigorou, como melhorou, como está segura, tem terceira pista, tem uma série de obras, a manutenção está boa e é um pedágio barato. Então, eu tenho certeza que esse caminho é o caminho mais adequado para realizar em tempo rápido, com a necessidade que se tem, e depois a manutenção. Aqui, vamos falar da nossa região aqui, vamos começar primeiro pelo Balneário Camboriú. A gente sabe que tem muita gente que diz assim, olha, o Raimundo Colombo, quando o governador, não colaborou, não ajudou muito com o Balneário Camboriú, especialmente a questão da área da saúde, né? O pessoal pega muito no pé. Mas veja, eu entendo que o Hospital Marieta Conderbornaus, ele faz um trabalho regional, e nós estamos fazendo ali um investimento de mais de 100 milhões de reais, está quase pronto, né? E ele vai desafogar todos os outros, né? E era a unidade que o Estado tinha condições de investir pelas questões de financiamento. Então, eu entendo que na área da saúde, esta é a maior obra de Santa Catarina, né? São 15 pavimentos, só de equipamentos, são mais de 50 milhões de reais, né? E a obra está bem no finalzinho. Ele passa a ser o maior hospital de Santa Catarina. E com isso ele desafoga o Lúcio Cardoso, ele desafoga o hospital de navegantes, ele desafoga o hospital de Brusque, quer dizer... E ele traz todo um conjunto de especialidades que ficam reforçadas e avançadas tecnologicamente. Então, eu entendo... A nossa opção foi essa, né? E eu entendo que ela vai trazer benefício em todo o entorno da região, que é a maior concentração demográfica do Estado. Perfeito. E, claro, às vezes eu digo para as pessoas, a gente está pensando só na questão da saúde. E o senhor respondeu agora, antes. Mas, olha, ninguém se lembrou da escola em Balneário Camboriú, Escola Estadual do Bairro das Nações, ninguém se lembrou da participação do Estado no centro de eventos e outras tantas coisas. Eu passei agora no centro de eventos, quando estava chegando, até entrei lá, está bem adiantada a obra. E ela vai ter um grande impacto na economia, na geração de empregos, né? Porque você passa a ter turismo de ano inteiro. Então, toda essa infraestrutura começa a ter uma resposta melhor, porque ela é mais utilizada, gera mais empregos, a sociedade tem um benefício muito grande. Eu acho que de todos os centros de convenções, esse é o que vai trazer melhor resultado para a economia catarinense. E também, a gente tem vários investimentos emblemáticos aqui na região, né? Essa Antônio Raio é uma obra de mais de 100 milhões de reais. Essa obra que a gente está fazendo no Porto, que, de certa forma, beneficia o conjunto da região, é uma obra de 150 milhões de reais e que está bastante adiantada. Se nós não fizéssemos a obra no Porto, os navios de grande porte não poderão ter acesso ao Porto de Navegantes de Itajaí. E o que acontece? O Porto fica obsoleto, fica ultrapassado. Essa é uma obra que deveria ser do governo federal, mas que o Estado aportou os recursos, dado a gravidade e a importância do complexo para todo o Estado, especialmente para a região, e aí eu incluo o Banheiro Camboriú também. Perfeito. E, claro, esse reconhecimento regional será hoje à noite formalizado na Câmara de Vereadores, né? Pois é, sempre que você sai do governo, você passa a ser passado, né? No entanto, a Câmara de Vereadores de Itajaí faz uma homenagem hoje, não à minha pessoa, mas ao Estado, pelos investimentos significativos. É um conjunto, nessas obras que eu falei, dá quase 400 milhões de reais só, nesse conjunto de obras, fora as escolas, como você falou, e tantas outras coisas. Acho que a gente cuidou muito, por exemplo, o sistema penitenciário, quando a gente assumiu, era uma encrenca, nós chegamos a falar, você me cobrou isso, né? E, graças a Deus, está tudo funcionando, tudo resolvido, né? Acho que foi uma obra emblemática para a cidade. Nós investimos muito em segurança pública, que reforçamos o número de policiais, aumentamos, trouxeram novos equipamentos tecnológicos, e eu acho que melhorou um pouco a segurança, embora a criminalidade no Brasil inteiro, em Santa Catarina, seja um desafio todo dia. Mas são investimentos emblemáticos, que ajudam a região, Elisa. Eu acho que o Estado cumpriu bem o seu dever. Perfeito. Agora, vamos falar um pouco de política também. O senhor deixou o governo do Estado, pré-candidato ao Senado, confirmado? Isso, é esse o caminho. Eu acho que é muito difícil parar, nesse momento tão turbulento, tão confuso, tão desgastado, é muito mais fácil parar. Mas eu acho que isso não é o que a sociedade espera de você. Você precisa ir para a luta. Acho uma eleição imprevisível, difícil para todo mundo. É uma eleição que você está fazendo num cenário muito adverso, mas a gente precisa ter coragem e contribuir. O resultado vem depois. Você não começa pelo resultado, você começa com o desejo de servir. Que bom, né? Que bom. Agora tem, claro, surgiram, e isso a gente não pode deixar de perguntar jamais, ex-governador. A questão, denúncia envolvendo o nome do ex-governador, isso é, como é que está enfrentando? Pois é, esse negócio foi uma das coisas mais difíceis da minha vida, sabe? Eu nunca imaginei que fosse passar por isso. Mas eu acho que, como todo cidadão, tem que fazer os esclarecimentos, e todo líder político tem que fazer de forma pública. E foi o que eu procurei fazer. Graças a Deus, a justiça brasileira, a nível federal, arquivou o processo de corrupção. Faz uns três meses que eu tive essa grande notícia. Porque, na verdade, não houve nenhuma negociação, a casa não foi vendida, nenhuma ação foi vendida, não foi realizada nenhuma obra. Então, isso ficou claro. Graças a Deus, esse processo foi arquivado, e isso é um atestado para a gente. Prossegue o processo de Caixa 2. Quer dizer, como eu renunciei ao mandato, mudou o fórum, e aí vem para Santa Catarina, e eu tenho todos os elementos de prova para mostrar que nós não temos envolvimento nisso, e eu tenho certeza que terá o mesmo resultado que o outro, que será arquivado também. Perfeito. E como é que o senhor está vendo a questão, a eleição deste ano para o Estado de Santa Catarina? O partido, o PSD, ele vai fazer coligações, já está com muita coisa definida, ou vai se deixar lá para o finalzinho da época prevista para as convenções? Rapaz, essa fase é dura, né, Elisa? Porque é tudo indefinido, né? O nosso partido está trabalhando muito, nós temos um candidato a governo, é um bom candidato, o deputado Gelson Meirizio, né? Mas vai haver coligações, já está havendo, né? O prazo das convenções é de 20 de julho a 5 de agosto. Antes disso vai ter muita conversa, muita notícia, muita intenção, mas nada vai se realizar, né? Então, o que a gente tem que fazer agora é trabalhar, mostrar as ideias, se apresentar para a sociedade, e a partir dali do mês de julho, tentar fazer o conjunto das coligações, que é necessário. O quadro político brasileiro é um absurdo, né? São 40 partidos. Então, se você for sozinho, você fica com muitas dificuldades. Você não tem tempo de televisão, você não tem o número adequado de candidatos. Isso tem que ser corrigido. Aliás, a lei vai corrigir, proibindo coligações proporcionais e impondo cláusula de barreira. Mas a partir de 2020, já é lei, mas para vigorar em 2020. Então, essa fase agora é uma fase muito confusa. Eu acho assim que o modelo político brasileiro apodreceu, né? Ruiu, caiu. Tem que construir um novo. E está difícil de fazer isso. Muito difícil. Nós estamos tentando. Mas eu tenho certeza que nós vamos conseguir, o Brasil vai conseguir, nós precisamos que isso aconteça. A eleição estadual também terá influência da eleição nacional. Porque você faz uma coligação lá em cima, ela tem que descer, né? Para ser coerente nos estados. Então, você também trabalha com o cronograma nacional para poder ajustar aqui no estado. Perfeito. Olha, um prazer receber o senhor aqui. A gente já se conhece de um bom tempo. Você trabalhou lá em Laja. Eu era prefeito e eu me lembro. Crítico uma barbaridade, mas no sentido de construir, no sentido profissional, e eu tenho o maior respeito pelo seu trabalho e por você pessoalmente. Da mesma forma, vamos encontrar o senhor lá na festa do Pinhão. Vamos estar juntos lá, rapaz. Vai ser legal. Tomara que o frio venha, né? A programação é muito boa. Eu aproveito para fazer um trabalho de embaixador e convidar todos que visitem a Serra e a cidade de Laja na festa do Pinhão. A programação está muito boa e será outra vez um grande sucesso. Eu espero vocês lá. Com certeza. E o senhor, quando estiver na região, por favor, venha tomar um café conosco aqui. Obrigado. Prazer muito grande. Um abração, felicidades a todos e obrigado pela oportunidade. Muita paz e felicidade para vocês.